A mãe desse bebezinho aqui morreu no acidente A irmão dele morreu também e ele tá quase morrendo Ontem à noite ele conseguiu tomar um pouquinho de leite que nós tiramos Da cabra e ele conseguiu mamar porque ele tava desfalecido já Ele já conseguiu até urinar Ele tava totalmente desidratado Agora vamos dar uma madeirinha pra ele mais aqui Mas ele não tá pegando ainda não, tem que dar na força ainda Ele não pega Mas a gente vai dar, vai insistir Vamos insistir, vamos Você vai tomar Ele tava desfalecido praticamente Vai forçar primeiro Acostumar com o bico Vai Vamos ter que pegar ele, né Coitadinho Mas ele tá Tem que ir dando um pouquinho na boca dele Porque eu perdi o instinto de sugar pelo jeito Perdi o instinto não, né Ele tá sem força pra sugar Mas já teve bem pior Já teve bem pior Abre a boca Ele não vai Agora essa daqui Essa daqui a mãe jeitou ela Tinha leite só pra um E deixou ela Ela também tava morrendo Mas agora como é que tá safada Aquele lá vai ficar desse jeito também Ó Não é isso, Birila? Nossa, que fome Aqui a gente recicla assim, ó Vira uma madeira A gente bebe o principal Depois do resto fica uma madeira Aí O casco serve pra uma madeira Tá bom, mulher Tá bom Oxe, menina Pera ainda Olha o outro ali Só um moadinho Mas vai ficar bom Ele já teve bem pior Nem de pele ficava Vai devagar Nossa Que fome doida